Galera, o seguinte, esse vídeo aqui é extremamente importante, tá? A partir desse vídeo vocês vão entender como vai ser o meu final de ano. Eu esperei muito tempo pra poder gravar esse vídeo, porque eu ainda tava fazendo minha listinha, vendo quais jogos eu ia jogar, quais eu ia dar preferência. Eu sei que tem muito lançamento. Galera, entendo uma parada, tá? Um ano igual esse ano de 2023 é raro na história. Eu nunca me lembro, na verdade eu não me lembro, de ter visto um ano com tanto jogo saindo e jogo bom, cara. Jogo que eu quero realmente jogar, jogo que além dos que eu quero jogar, demanda muito tempo, jogos gigantes. Mano, esse ano de 2023 tá muito bom. Tenho certeza que vocês aí vão querer jogar bastantes deles também. E minha recomendação, fica até o final do vídeo, tá? Eu não sei se eu vou falar só no final ou se eu vou falar no meio. Provavelmente eu vou falar no meio do vídeo, daqui a pouquinho, numa parada que vai te ajudar muito. É uma assinatura de games pra você tá tendo acesso à maioria desses jogos aí. Eu não posso falar muito dessa assinatura ainda, mas eu já posso adiantar. Ela é um milagre. Essa assinatura vai salvar o fim de ano de muita gente aí que quer jogar os lançamentos, mas não vai ter bala na agulha devido aos altíssimos preços cobrados aí na PS Store, na Xbox Live, enfim, né? Essa assinatura vai salvar a vida de muita gente, pode ter certeza. Galera, é o seguinte. Ó, eu fiz uma lista que eu vou tacar na tela pra vocês agora. Essa lista eu fiz no meu Word, tá? Que vocês veem que tem todos os jogos, tem algumas marcaçõezinhas aqui. Eu já vou falar de todos eles. Basicamente, eu separei por mês, tá? Em agosto, tem os três principais lançamentos que eu vou querer jogar. Em azul, são jogos que eu vou jogar no Playstation. E em verde, são jogos que eu vou jogar através do Xbox Game Pass, na nuvem, tá? Tanto Starfield, quanto Lies of Peel, eu vou jogar na nuvem. E cinza, vocês já vão entender, a gente já vai chegar lá. Esse asterisco aqui, presta atenção, esse asterisco aqui, significa que esse jogo vai estar disponível na nova assinatura Game Pass dos Lançamentos. O nome da assinatura é Game Pass dos Lançamentos. Galera, como faz pra você ter acesso ao Game Pass dos Lançamentos? Eu tô deixando o link aqui embaixo, na descrição, do meu fornecedor de games, tá? Todos esses jogos aqui, eu já tenho eles garantido, tá? Todos esses daqui, eu já tenho eles garantido pra estar jogando, porque eu pego os jogos lá com o meu fornecedor. Você também pode comprar com ele. Todos esses jogos, você vai poder comprar com ele de forma separada, se você quiser. Ah, Zé, eu só quero o Fifinha. Só quero o jogo de esporte. Beleza? Pra você, compensa comprar o Fifinha separado, obviamente. Mas você que quer jogar tudo, assim como eu, compensa assinar a assinatura. E que eu não posso falar muito ainda, porque ela não tem um preço definido. Minha recomendação, chama agora, tá? Agora, durante esse vídeo, mano, pausa. Chama o meu fornecedor de games lá no WhatsApp, que ele vai te passar os detalhes. Mas, já adianto, não são muitas assinaturas disponíveis, tá? Ah, Zé, todo mundo vai poder assinar? Não vai ser todo mundo. Por quê? Porque é uma parada que não vai compensar pra loja estar fazendo. Eles só vão fazer porque eu pedi. Eu, José Vitor, entrei em contato com o dono da loja e falei assim, ó. Pô, tá muito caro os lançamentos, né? Por mais que lá com ele sai muito mais barato, ainda assim é muita coisa e tal. Não tem como você fazer um agradinho para os meus inscritos? Ele falou, cara, a gente pode fazer uma assinatura, tá? Eu crio uma assinatura, Game Pass, os lançamentos. Que a pessoa vai assinar um X por mês, vai ter acesso a todos os jogos. Todos os jogos já lançados. Você pode pegar qualquer um. E os lançamentos, alguns a gente pode colocar nesse catálogo, tá? Então, você pode pegar qualquer um desses jogos que tem asterisco. Então, Armored Core você pode pegar, Mortal Kombat você pode pegar, Assassin's Creed, Spider-Man. Galera, tem muita coisa, tá? Fica aí até o final do vídeo que vocês já vão ver tudo. Essa lista aqui são dos jogos que eu vou jogar. Então, vamos por parte. Começando em agosto, dia 10 agora. Eu tô gravando esse vídeo postando no domingo dia 6. 6 de agosto. Essa semana tem Atlas Fallen no PS5. É um jogo que eu quero bastante estar testando. Quero muito jogar. Se for bom, quero terminar ele. Quero zerar até o dia 22. Que é o lançamento de Immortals of Veil. Immortals of Veil é um novo jogo da EA aí. Bem promissor. Um jogo que me chamou muito a atenção desde quando ele foi anunciado. Há não muito tempo atrás. Ele era pra ter sido lançado em julho. Acabou sendo adiado agora pra agosto. Mais exatamente no dia 22. Deve ser um jogo extremamente longo. Um jogo um pouco, como dá pra falar assim, cansativo pra você zerar. Eu não sei se eu vou conseguir zerar ele até o lançamento do Armored Core. Que pra mim é o principal lançamento do mês de agosto. Vocês sabem que eu adoro a From Software. Todos os jogos que a From Software lança. Eu já fico animado. E com certeza o meu foco em agosto é o Armored Core 6. Vou estar jogando ele aí no PS5. E como dá pra vocês verem aqui, esse asterisco, ele vai estar disponível no Game Pass dos lançamentos. Quem já fizer assinatura, já falei, ela é limitada. Não é todo mundo. Se acabar o número de assinaturas aí disponível. Eu não sei quantas assinaturas vão estar disponíveis. Mas quando acabar a assinatura, não vai dar pra assinar mais. Mas, enfim, se você fizer assinatura, você vai ter acesso ao Armored Core 6 aí pra estar jogando no seu Play. Beleza? Muito legal. Lembrando que ele tem versão pra Playstation 4 também. Então, gente, é isso. Em agosto, os que eu quero jogar são esses daqui. Final do ano já começa agora, cara. Agora, agosto, já começam os lançamentos. Em setembro. Setembro dá pra ver muito bem aqui. Já tá a lista estampada na cara de vocês. Starfield, pra mim, é o principal jogo de setembro. Eu quero. Mas eu quero tanto Starfield, galera. Que vocês não têm noção. É o jogo, assim, que eu mais quero, talvez. Junto do Spider-Man e do Alan Wake 2, que a gente já vai chegar lá. É um dos jogos que eu mais quero pra esse final de ano. Eu quero muito, cara. Eu torço muito. Eu tô rezando todos os dias pra Starfield vir bonitinho. É um jogo que eu quero, realmente, passar muito tempo nele. Quero dedicar meu tempo a jogar Starfield. E lembrando, tá? A maioria desses jogos vai ter conteúdo aqui no canal. Tô pensando ainda como a gente vai fazer. Se vai ser em vídeo. Se vai ser em live. Quero muito trazer esses games todos em live aqui no canal. Pelo menos uma livezinha de anúncio aí. De estreia, né? Pô, lançou Starfield. Durante o dia de lançamento, vamos jogar ele aqui no canal o dia inteiro, sabe? O mesmo pra The Crew Motherfest, Lies of P, etc. Então, Starfield é o jogo que eu mais quero me dedicar em setembro. Eu não sei se eu vou conseguir zerar ele até o dia 14 com o The Crew Motherfest. Que também é um jogo que eu separei aqui na minha listinha de jogos que eu vou jogar no final do ano. Porque a demo, né? A beta aí me agradou muito, mano. Apesar de eu não ter jogado tanto da demo, né? Da beta. Eu vi muito conteúdo dele. E me parece um jogo bem interessante. A Ubisoft acertou a mão nesse The Crew Motherfest. Quero jogar ele. Eu separei aqui no dia 14. Mas volto a falar. Starfield é minha prioridade. Se eu ver que eu tô muito engajado no Starfield. Não deu pra fazer tudo que eu quero fazer. O The Crew vai ficar ali como secundário. Eu espero que eu acabe Starfield. Tudo que eu quero fazer até o dia 19. Porque dia 19 tem Lies of Pee também. Um jogo que cai day one no Game Pass. Estilo Souls-like. A gente já vai ter saído de um Souls-like. Que é o Armored Core. Então eu não sei se eu vou tá cansado, né? Pra jogar o Lies of Pee. Mas eu quero demais. Principalmente por ele tá no Game Pass. Super acessível aí pra todo mundo. Beleza? Então tá aí Lies of Pee. Eu também coloquei pro dia 19. Mortal Kombat 1. Repare que ele vai estar. No serviço lá no Game Pass dos lançamentos. Se você assinar, você vai ter acesso ao Mortal Kombat 1. Eu coloquei ele em cinza aqui na minha lista. Por quê? Porque ele... Eu não sei se eu vou jogar, tá? Eu coloquei na lista porque eu quero pelo menos entrar pra tá testando e tal. Mas eu não sei. Já adianto. Não tá na minha prioridade de jogos que eu quero jogar esse mês de setembro. É um jogo que eu não faço muita questão. Vocês sabem que eu não sou tão bom em jogo de luta. Eu gosto bastante de Mortal Kombat, mas eu gosto de assistir. Não gosto muito de jogar Mortal Kombat e quase nenhum outro jogo de luta. Eu não sou muito apaixonado por jogos de luta. Essa é a real, tá? Tô passando pra vocês. Mas eu coloquei ele aqui na lista como um dos jogos grandes do mês e que eu quero pelo menos entrar pra ter algumas opiniões básicas aí. Por isso eu coloquei cinza. Ele lança no mesmo dia do Lies of P. Obviamente, o meu interesse principal vai ser Lies of P. E dia 22 vai ter aí já o acesso antecipado do FIFA. Ou melhor, EA Sports FC. O jogo lança em si só no dia 29, mano. Mas quem fizer a compra aí da versão Ultimate, né? Da versão mais topo aí, vai ter acesso antecipado com uma semana antes. E é essa versão que eu vou pegar, justamente porque eu trabalho com YouTube, trabalho com games, então eu quero ter acesso ao jogo antes. Vou pegar aí o FIFA, né? Na verdade, eu já garanti ele, já tá tudo certo. Eu vou tá jogando o FIFA aí já no dia 22. Volto a falar, também não é a minha prioridade. Eu quero entrar, eu gosto bastante de futebol. Quero ver como que tá o filhinhozinho depois da EA perder o FIFA. Agora é EA Sports FC. Tô curioso pra ver como que vai tá esse jogo, mas volto a falar. Meus dois jogos principais pro mês de setembro é Starfield e Lies of P. Já deixei garantido. Lembrando, novamente, que eu quero fazer gameplay deles aqui no canal. Talvez em live. Vamos partir pro outubro, galera? Porque outubro... Outubro tá uma loucura! Galera, começando já no dia 6. Dia 6, para o Nintendo Switch, Detetive Pikachu Returns. É um jogo que, cara, eu gosto bastante. Detetive Pikachu é um jogo divertido. Por mais que não seja a minha maior prioridade pro Nintendo Switch no final do ano, repare que tem o Super Mario Bros. Wonder, que esse daqui, irmão, esse daqui vai ser complicado, mano. Dia 20 de outubro vai ser difícil, porque ele lança junto do Spider, que pra mim talvez é o principal jogo do final do ano. Mano, enfim. Coloquei Detetive Pikachu Returns para o Switch. Dia 6, quero ver se eu jogo ele. Se eu tiver com bastante tempo e tal. Se eu tiver já finalizado Starfield, Lies of P. Se eu tiver com tempo de boa, eu jogo Detetive Pikachu. Lembrando que eu tô com o The Crew Motherfest aqui em secundário, então pode ser que eu esteja nesse intervalo aqui, entre os lançamentos, no The Crew Motherfest, dando uma avançada nele. Mas Detetive Pikachu tá aqui também, um jogo que me chama atenção. Coloquei ele na lista que eu quero. Tá jogando. Dia 12, mano! Dia 12 tem Assassin's Creed Mirage. Jogo que eu quero demais. É esse jogo que eu tô com muita expectativa. Eu sei que a Ubisoft precisa fazer esse Mirage dar muito bem. E o Mirage, vocês sabem muito bem também, que ele vai ser nos moldes de Assassin's Creed antigos. Então eu espero, cara, que a Ubisoft tenha feito um bom trabalho. Quero ver uma história muito boa. Quero ver uma gameplay que lembra os Assassins antigos. Não é um jogo que é daquele estilo RPG dos últimos games aí. Então, mano, eu tô muito animado, muito hypado para Assassin's Creed Mirage. Ele lança no dia 12. Logo no dia 13 tem Lords of the Fallen. Eu coloquei ele na minha lista porque eu quero jogar, mas assim como Mortal Kombat, ele tá em cinza, porque eu não sei se eu vou ter tempo, galera. É! Um dia depois do Assassin's Creed Mirage. Ó, dia 12 cai, se eu não me engano, numa quinta-feira. Eu vou ver aqui no calendário. Ó, dia 12 de outubro cai numa quinta. Então, quinta-feira eu lanço Mirage e sexta-feira eu lanço Lords of the Fallen. Eu não sei, galera, se eu vou conseguir jogar esses dois jogos aqui, tá? Minha, obviamente, minha preferência entre esses dois vai ser o Assassin's Creed Mirage, mas ainda assim, Lords of the Fallen eu deixei ali, quero entrar para ver como que tá. Não sei se eu vou conseguir me dedicar a ele. Nesse final de semana aqui do dia 12, 13 até 15 ali, vai ser dedicado ao Assassin's Creed Mirage. Quero finalizar ele, quero fazer tudo que dá para fazer até o dia 17. Que aí, irmão, aí lança a Lone Wake 2. Quem acompanha o canal sabe muito bem que a Lone Wake é uma das minhas franquias favoritas nos games. Eu tô extremamente hypado para esse Lone Wake 2. Se você quiser saber mais as minhas opiniões, eu não vou gastar muito tempo nesse vídeo aqui para falar das minhas expectativas para a Lone Wake 2. Procura no canal, porque eu já falei muito dele. Ele lança no dia 17. Cara, essa semana do dia 17, a gente tá perdido, porque junto do Lone Wake 2, tem o Spider-Man 2 do PS5. E, cara, o Spider-Man está no serviço. Game Pass dos lançamentos, hein? Tanto o Mirage quanto o Spider-Man no Game Pass dos lançamentos. Você que quer jogar os jogos do final do ano, mano, essa assinatura tá compensando, mas tá compensando demais. Entre em contato lá com o meu fornecedor, fala que você veio pelo meu canal, que ele vai te passar aí a lista, e os preços também, eu não tenho como passar os preços, porque não tá definido até agora, mas fala que veio aqui do canal, que você já vai ter aí um precinho bem camarada para todos eles, tá? Já adianto, compensa muito. Imagina, cara, ter acesso a Assassins, a Spider, a Mortal Kombat, a Armored Core, você vai ter jogos aí do final do ano inteiro, mano. Todo mês, jogo grande. Outubro, cara, com tanto lançamento, você vai ter acesso a eles aí também, mano. Não tem como discutir, tá? É muito boa assinatura. Bom, voltando aqui para o assunto, né? Alan Wake 2, dia 17. Vamos ver, se eu não me engano, cai numa terça, né? Dia 17 cai numa terça. Exatamente. E aí, dia 20 na sexta, cara. Então eu tenho terça, quarta, quinta, para estar jogando o Alan Wake 2. Mano, o jogo deve ser gigante, mano. Deve ser gigante. Eu não sei se eu vou conseguir zerar o Alan Wake 2 até o dia 20. Porque dia 20, mano, tem Spider 2, para mim, principal jogo do final do ano. Estou muito ansioso. Junto do Mario Bros. Wonder. Galera, eu não vou dormir. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Sinceramente, eu não sei, cara. Não sei. São dois jogos aqui, para mim, os dois principais do ano, chegando no mesmo dia, cara. Meu Deus. Meu Deus. Não sei o que eu vou fazer. Coloquei o Alan in the Dark aqui no PS5, mas eu já adianto, cara. Não vou conseguir jogar. Isso daqui, definitivamente, eu não vou conseguir jogar. Está em cinza aqui. Eu já adianto. Não vai dar para jogar. Por quê? Eu não vou conseguir zerar os dois até o dia 25. Porque eu quero jogar eles com calma. Eu não quero ruxar, tá ligado? Se eu ruxasse, pulando cutscene, não daria para jogar tudo. Mas eu não quero. Eu quero realmente aproveitar os games, né? Então, cara, não vai dar para jogar esses dois aqui, fazer tudo o que eu quero até o dia 25 com o Alan in the Dark. Então, cara, até o lançamento do Call of Duty em novembro, que a gente não tem uma data ainda, mas eu estimo que seja lançado lá pelo dia 13. Vamos ver aqui o calendário do dia do mês de novembro. Eu acho que o COD, cara, deve lançar na sexta-feira, dia 10 de novembro. Posso ter enganado, nessa semana a gente vai ter a revelação da data do MW3, mas eu estimo que seja por volta ali do dia 10 de novembro, tá? Então, eu quero fazer tudo, cara. Do Homem-Aranha, ficar livre para no dia 10 de novembro estar jogando o MW3. E, vocês veem, né? Ele vai estar no catálogo. Galera, se você assinar o Game Pass dos lançamentos, você vai ter acesso ao MW3 também. Isso daqui é uma loucura, mano. Meu Deus, vale muito a pena. COD MW3, Spider, Assassins, Mortal Kombat, Charmored Core. Fora todos os jogos que já estão disponíveis aí que você pode pegar também. Galera, o negócio é grande, hein? O negócio é bom. Aí, junto aqui do MW3, que não tem uma data ainda exata, mas estimo que seja em novembro, tem Yakuza Like a Dragon, né? Yakuza Like a Dragon Gaiden, lançando no PS5, um jogo que foi anunciado recentemente. O trailer foi muito divertido, foi um trailer muito legal, então, eu espero que o jogo seja legal também. Quero jogar ele no PS5, junto com o The Day Before, que, assim, os dois lançam junto, né, galera? Um dia 9, outro dia 10. Se eu tiver com muito tempo disponível, eu jogo esses daqui de boa, tá? Mas, vai, se o COD lançar no dia 10, junto do The Day Before, obviamente, minha preferência aí vai ser o MW3. o MW3 indiscutível, quero jogar campanha, quero jogar o multiplayer, é um jogo realmente muito grande, que não dá pra fazer tudo que eu quero fazer, junto de outros lançamentos, mas, ainda assim, tem esses três jogos em novembro, que eu dei destaque, que eu quero estar jogando eles. E dia 17, aí, Super Mario RPG no Nintendo Switch, também, um jogo que me chama bastante atenção. Pra finalizar a lista do final de ano, eu coloquei no dia 7 de dezembro, Avatar Frontiers of Pandora, que também é um jogo que eu quero bastante ver como que a Ubisoft fez com ele, torço muito, rezo todos os dias pra que seja um jogo bom, porque eu adoro Avatar, os filmes, então, seria muito triste se esse jogo for ruim, mas, tá aí no dia 7 de dezembro, Avatar Frontiers of Pandora, tá? E lembrando que ele vai estar também no Game Pass dos lançamentos, você vai ter acesso a ele também, olha que maravilha, é pelo menos um jogo todos os meses, um jogo lançamento grande aí, realmente, essa assinatura tá pesada. Galera, ó, eu acho que é isso, eu espero que dê tempo, porque, cara, como eu falei, é muito jogo, é muito jogo grande, é muito jogo importante, que eu tenho certeza que vai ser incrível, vão ser incríveis, e esse ano de 2023 tá muito pesado. Lembrando, novamente, quero trazer muitos conteúdos aqui no canal, em live, ao vivo, jogando com vocês, tal, então, fica atento aí pra não perder nada. Beleza? Galera, comenta aqui embaixo, no campo dos comentários, sua lista de jogos que você quer jogar pra esse final de ano. Comenta aqui embaixo pra eu saber. Demorou? Qual que você tá mais animado? lembrando também que deve ter mais jogos, né? Que vão ter datas confirmadas até dezembro, cara. Vai ter muito jogo com data confirmada, que essa lista eu tô fazendo no comecinho de agosto, até dezembro, vai ter mais jogos que eu vou ter que colocar aí no meio, e, bom, eu não sei o que vou fazer, só sei que eu tô feliz, é muito jogo. Gente, obrigado a todo mundo que assistiu, e até daqui a pouco em mais um vídeo, hein? Valeu!